Olá, meu nome é Cláudio, tenho 36 anos, moro aqui na região do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Minha história é um pouco longa, tenho 25 anos que eu trabalho com música. Eu sou de uma banda chamada Poesia Sambaçô, na qual eu fundei essa banda em 1989. E a partir da banda e da música, a gente começou a conhecer outros horizontes e fazer outros projetos e criar outros resultados. Por exemplo, a Organização Favela da Paz, que é uma ONG que trabalha com permacultura, que trabalha com a tecnologia solar, que trabalha com aula de música, que dá esse suporte para a comunidade. Tem um projeto também que a gente faz chamado Samba na 2, que é um projeto com músicos da região. A gente toca a música sambas antigos e a música autêntica do samba, o choro. E a comunidade monta algumas barracas e aí a gente tem artesanato, comida típica. Esse é um dos projetos. Outro projeto que a gente desenvolve é um estúdio de música, que a gente atende aqui mais de 400 músicos por mês. A gente atende esse estúdio há 15 anos, foi o primeiro estúdio, era uma escola de música, depois acabou virando um estúdio de música, porque os músicos cresceram, aprenderam a fazer música, precisava gravar e a gente acabou optando por fazer um estúdio de música. Então a gente também tem o Periferia em Cena, que é um curso de áudio e vídeo que a gente dá para os jovens. Hoje a gente tem aqui o Rafael, que é um dos jovens que entrou no curso, que desenvolve vários projetos dentro da nossa organização. A gente tem a banda, que é uma banda profissional que trabalha já há 25 anos, uma banda de referência da região, daqui da nossa região. É a banda mais velha aqui da região, da Zona Sul de São Paulo, principalmente da região do Jardim Ângela. E o que eu faço é dar suporte para todos esses projetos e pensar de que forma que a gente mantém isso de pé. Alguns trabalhos são cobrados para quem pode pagar os trabalhos, e dar suporte àqueles que não têm como pagar. Então tudo o que eu acho que a gente sempre pensou no lance de que um projeto tem que ter sua própria raiz e ele tem que criar forma de se sustentar, fazer com que as pessoas continuem sonhando. Então tudo o que eu acho que é um projeto tem que ter sua própria raiz. E a gente tem que ter sua própria raiz. O que eu acho que é um projeto tem que ter sua própria raiz. Tchau, tchau.